Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Estamos começando o que vai ser um vlog do final de semana. Agora é sexta-feira à tarde, estamos aqui na sala, acho que é um lugar que não aparece muito, eu gravo mais no quarto, ali na nossa adega, no altarzinho. E aqui temos o Thiago jogando. Fala oi! O que eu vou fazer hoje? Eu já atendi os pacientes, eu estou com um pouco de cólica, está meio desconfortável, mas eu vou passar o aspirador aqui na casa. Eu comprei também aquelas sheet mask para fazer hidratação, comprei uma da Garnier, que é para pele sensível e seca, porque está muito ruim, fez tipo 8 graus em São Paulo esses dias e minha pele está muito zoada. E fazer coisinhas de final de semana, quero levar meu pai para tomar a vacina amanhã, provavelmente vou ter que atender para comer uma amiga minha que pegou Covid, Ai, gente, vamos lá. Garnier E o Thiago me trouxe aqui uma receita que eu também não botava muita fé antes, mas é chá de louro para cólica e teve uma vez que eu tomei e foi muito bom. Temos aqui um louro, como vocês podem ver. E essa sou eu, depois de ficar um tempo aqui com a bolsinha de água quente. Essa daqui, ela é artesanal de tecido, tem umas ervinhas dentro, camomila, algumas coisas assim. E vou tomar meu chá. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma máscara de skincare. A gente deu uma faxinada na casa e eu deitei um pouquinho por causa da cólica. Agora que eu já tô um pouquinho melhor da cólica, eu vou fazer essa máscara aqui, que eu comprei hoje, da Garnier. Ela é hidrabombe, porque minha pele tá sofrendo muito agora no fio. Essa é aquela máscara que você usa uma vez só, que você tira e já coloca no rosto. Eu só compro ela quando, tipo, tô precisando de uma máscara bem forte mesmo, porque eu acho que gera muito lixo. Inclusive, a gente tá agora no Júlio Verde, que fala sobre a diminuição do lixo e do plástico, principalmente. Então, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas do que que eu faço pra diminuir o plástico no meu dia a dia. Então, eu estarei usando essa daqui, que gera muito lixo, né? Acho que ela não tem plástico, ela é de tecido, o que é melhor. Mas acaba gerando muito lixo, então eu prefiro comprar aquelas na embalagenzinha e ir usando. E colocar pra reciclagem depois. Hoje, inclusive, é o dia de colocar os produtos reciclados aqui na rua. O caminhão passa de sexta-feira à noite, mas pra quem, tipo, no bairro não passa coleta seletiva, geralmente nas estações de trem e metrô e postos de saúde eles recolhem. Então, você pode colocar aquelas lixeirinhas coloridas. Então, isso não reduz o lixo, mas pelo menos a gente dá um destino correto pra ele. Então, agora eu vou fazer isso. Tudo bom, meninas? Look do dia. A máscara é enorme. Vocês veem que ela quase tá caindo aqui no meu rosto. E como tá muito frio e ela é uma máscara que você não lava depois, então eu decidi lavar o cabelo amanhã de manhã. E hoje eu vou só relaxar mesmo. E aí, amanhã de manhã, eu vou acordar mais cedo, que eu vou levar minha pai para tomar a vacina. Se vacinem, é importante. Não só por covid, mas também tem brife, sabe, amarela, sarampo, dependendo da sua idade, né? E aí, de manhã, eu acordo um pouquinho mais cedo e lavo o cabelo. Vou fazer uma omectação com óleo de coco e dormir plena. Mas não agora, que ainda vou jantar. Vou ficar assistindo vídeos agora. Gente, a pele ficou muito mara. Eu acho que ela é uma máscara mais pra um dia de spa mesmo, que aí você vai dormir depois. Porque ela fica assim bem... Fica até meio grudentinha depois que você tira. Então, não sei se com base, pra você fazer uma maquiagem depois vai rolar. Mas, gente, ela é uma delícia. E eu vi que ela equivale a um frasco do cero da marca. Então, achei legal. Minha pele ficou bem plena. E aí, amanhã, eu passo vitamina C e faço todos os cuidados. Vim mostrar pra vocês algumas coisas que tenho aqui pra diminuir o uso do plástico e de lixo no geral. Vou abaixar aqui. Então, a gente costuma usar essa esponja aqui, que é a esponja vegetal. E ela funciona tanto pra tomar banho, quanto pra lavar louça, usar como esponja de limpeza. Tem nossas escovas de dente também. Que são desse modelo aqui, eu não lembro mais a marca. Ela não é inteiramente sem plástico, mas pelo que eu lembro, ela tem a fibra de bambu, que é muito mais biodegradável, né? Ela se decompõe mais rápido. E a parte que é de plástico, é de plástico reciclável. Então, também já ajuda. E esse daqui é o disquinho de... quase que não sai, né? O disquinho de crochê de algodão. Que ele não diminui o plástico, ensina mais a quantidade de lixo. Porque aí eu consigo colocar o sabonete nele, lavar o rosto, ou demaquilante também. E eu lavo ele e eu vou usando o mesmo várias vezes. E agora eu vou jantar. Bom dia, família, banho tomada, cabelos lavados. Temos um look especial e meu pai já está subindo pra tomar café comigo. O início de um sonho e deu tudo errado. Não conseguimos vacinar, meu pai, porque hoje é só a segunda dose em todos os postos de São Paulo. Mas ninguém avisou isso. Então, ele vai ter que ficar pra segunda-feira mesmo. Mas pelo menos ele veio aqui tomar um café com a gente. E agora eu vou atender rapidinho. Gente, eu tô até com uma carinha de boba. Porque eu voltei agora do atendimento. Foi um sol hoje. Porque eu tô cobrindo uma amiga que pegou Covid. E pela qual eu tô pegando pela segunda vez já. Estou preocupada, mandei boas energias pra ela. E aí eu chego. E tem aqui uma surpresinha, gente. Eu nem sei se eu vou conseguir mostrar direito. Aqui. Escrito, te amo. Toalhas de banho lindas. Thiago sabe que eu amo essas coisinhas de casa. E eu entrei super nessa fase. Toalha de mesa. E um roupão, gente. Que meu roupão tá furado. Todo mundo me zoa que eu gravo vídeo com o roupão. Furado e... Ai, gente. Que bonitinho. Ele tá no banho. Então eu não sei nem se ele sabe que eu cheguei. Mas olha... Ai... Obrigada, amor. Estamos aqui arrumados. Estou esperando a máquina parar de centrifugar o absorvente. Pra vocês verem que é prático. Dá pra pôr na máquina de lavar. Eu só não gosto de pôr amaciante. Então eu coloco um pouquinho de vinagre. No caso dele, que o tecido é bem fininho. E a gente vai sair pra comer sushi vegano. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí você sai pra atender e volta com o lookinho novo. Gente, eu amo quando as amigas tão vendendo roupa. Eu sempre compro, assim, tipo, sabe, desapego das amigas. E essa é a minha mais nova aquisição. Bom dia, família! Hoje é segunda-feira de manhã, umas 7 horas da manhã. Cara toda inchada de quem acabou de acordar. Hoje é o primeiro dia que eu vou começar a atender de manhã também. Então, é aqui que nós vamos nos despedir. Muito obrigada por vocês terem assistido. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha. Ontem, no domingo, a gente mais descansou mesmo. A gente dobrou todas aquelas roupas. Depois a gente dormiu um pouquinho. Tomamos uma cervejinha com meus cunhados. E descansamos. Espero que vocês tenham gostado. Lá no Instagram também vai ter um post mais detalhado sobre o julho verde. E a importância da gente diminuir o plástico para a natureza e para a nossa saúde também. E até o próximo vídeo.